Oi pessoal! Olá galera! Eu sou a Tati. Eu sou a Neuza. Nós somos professores da 1941 Vintage. E agora a gente vai ensinar uma coreografia para vocês da música Shaking Red and Roll. A versão que a gente vai usar é a versão do Bill Harley. A gente fez essa coreografia eu, Tati, Angela e Vivi. A gente fez uma live ensinando, mas agora a gente vai mostrar aqui para deixar registrado todo mundo poder aprender. A ideia dessa coreografia é uma dança simples para dançar nas festas. Então, começou a dança, a música na festa, a gente vai primeiro separar em filas. Então, todo mundo sai correndo ali para o meio do bairro e para um de frente para o outro em duas filas para começar essa rotina. É muito difícil. É fácil. Qualquer um pode começar a fazer. Só seguir a gente. Yes. Então, imagina que durante o começo tem um monte de pessoas aqui do meu ladinho e atrás de mim. E atrás da Tati também. E do ladinho dela. Na hora que começar a coreografia, a gente vai começar batendo com o nosso calcanhar direito no chão e levantando o braço esquerdo. E aí a gente troca. E aí vai. Um, e dois, e três. Para ficar fácil no vídeo, vamos fazer uma de frente e uma de costas? Yes. Olha. Esse é o meu lado direito. E esse é o meu lado direito. E fica. Um, dois, e três. Para. E três. E três. E três. Legal. No começo da música, fica um tempinho assim até o primeiro refrão. O refrão da música, ele começa. Shake, run and roll. Tum, tum, tum. Meu cantor também. Arraso. Arraso. Então, o começo é mais repetitivo que é para todo mundo ter tempo de chegar ali no meio para começar a dançar. Isso. Então, estamos aqui. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. A gente vai começar o refrão. Quando começar shake, a gente vai mexer o nosso ombrinho. Shake, shake, shake. Mete o ombro. Mete o ombro. Yes. Run and roll. A gente vai mexer a cabeça. E mexe a cabeça mesmo. Mexe. 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 Deixa o cabelo balançar. Não. Não. Ou não. O brinco. E roll. A gente vai mexer o nosso quadril. Dá aquela reboladinha básica. Pode ser pequenininho. Pode ser grandão. Isso vai dar preferência de vocês. O que for mais confortável. O que o seu coração pedir. Vale o estilo de cada pessoa. Ok? Então, o refrão fica. Shake, run and roll. Shake, run and roll. And shake, run and roll. And shake, run and roll. E aí, eu vou fazer um mess around. O que é o mess around? É eu levar aqui o meu quadril. Dar uma voltinha aqui com o meu quadril. E o mess around pode ser assim, dando umas pausadinhas. Ou pode ser só assim. Vai depender também do estilo de cada pessoa. O importante é que eu ouvir a música. Shake, run and roll. Andr, andr and, andr and... Andr and, andr and, andr and, andr and, andr and, andr and... Andr and, andr and, andr and. Coca. Essa é a primeira parte da música. Segunda parte da música. Começa igual o começo. Começa com a perna direita, dando chutinho para acompanhar no chão. Mas vai fazer cinco vezes Direita um, dois, três, quatro, cinco Na quinta vez, quando a gente pôr a música vai ficar fácil Porque a mão vai dar uma colinha Vai fazer a gente dar uma caminhadinha para o lado Então, chutei a quinta vez Piso, cruzo, chuto de novo Piso, cruzo e começo a contar Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Então, a gente vai e volta Faz essa caminhadinha duas vezes Que a música fala mais ou menos E depois ela vai mudar um pouquinho O ritmo dela, o som dela Então, a gente vai e volta na volta Faz de novo as cinco vezes Vai fazer essa sequência de cinco, três vezes E dá uma voltinha a terceira vez Como que é essa voltinha? Pode ser rápida Pode ser eu querer fazer rebolandinho Pode só ser assim Dando uns saltinhos O importante é dar essa voltinha Ok? Tô ficando até tonta Vamos fazer só essa segunda parte inteira Começando aqui, ó Do chutinho com a direita Bora lá Cinco, seis Cinco, seis Sete, oito Um, dois, três Quatro, cinco Caminhada Caminhada Um, dois, três Quatro, cinco Caminhada Caminho Um, dois, três Quatro, cinco Vou dar a voltinha E entra no refrão Shake, ride and roll Shake, ride and roll Sempre pra chegar no refrão É a mesma coisa Yes O que é legal O que é legal Desculpa O que é legal das linhas O meu lado direito É aqui em direção à parede E eu vou em direção à câmera Então O que vai ser divertido nas festas E nos bairros É essa troca das pessoas andando Ao contrário das caminhadinhas Por isso que a caminhadinha É sempre pro seu lado direito Pisa pro outro lado Volta pra onde tava Tá bom? Agora a terceira parte da música Yes A gente vai aproveitar essa cruzadinha Que a gente faz nesse momento, né? Que a gente cruza pra cá A gente vai fazer a mesma coisa Só que a gente vai começar Com a nossa perna direita Dica Começa sempre com a direita Sempre Então eu vou Pisar com a direita Pisar com a esquerda Cruzei Ixi, de novo Piso com a direita Piso com a esquerda Cruzei Cruzei sempre Toda perna que eu começar Eu sempre vou cruzar com ela na frente Ok? Então vai ficar Um, dois, cruzei De novo Cinco, seis, sete, oito E um, dois, cruzei Legal Só que eu tenho que voltar Eu vou pegar essa minha perna livre Piso Piso E pum Vai ficar assim Pisa, pisa, cruza Pisa, pisa e pula Ok? A gente vai fazer isso Seis vezes Seis vezes Seis vezes Vai ficar Um, dois, três Um, dois, pulou Segundo Um, dois, três Um, dois, pulou Terceiro Um, dois, três Um, dois, pulou Quatro Um, dois, três Um, dois, pulou Quinto Um, dois, três Um, dois, quatro Um, dois, um, dois Um, dois, pulou O que é legal Esse é um pedaço Que a música Fica instrumental Ele faz um rei Um rei No bem da música E é o momento Que a gente vai fazer Um rei Neuza Deu tudo errado Confundiu o pé E agora? Na hora do rei Não se pula Tá tudo bem Tudo certo Tá bom? E aí A partir daqui A gente não vai entrar no refrão Ele já vai entrar Com uma outra parte Que é a última parte É a quarta parte da dança Que também é bem facinho Igual esses pedaços A gente vai começar Indo pro lado Sempre pro lado direito Lembra? Mas agora não é o pé É o bum 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 pra direita Bum bum pra esquerda Bum bum pra direita Bum bum pra esquerda A gente faz isso Contando oito vezes Então fica Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito E depois? Pum bum pra trás Pum bum pra trás A gente vai jogar o quadril pra trás Quadril pra frente E a gente conta até oito De novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito A gente vai fazer essa sequência De quadril pro lado E em trás e frente Três vezes Ok? Mas agora a gente falou, falou, falou Vamos pôr na música? De novo Onde estão a gente你说 Um, dois Sof Música 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 Música